Ambientes modernos, práticos e super acessíveis, que cabem em qualquer bolso. Gostou? Então confira os ambientes da Mostra Morar Mais Por Menos. Um recheio de bom gosto que custa bem pouco. Este espaço é uma galeria de arte denominada Estações da Terra. Esse nome tem uma relação intrínseca com o material que utilizo na minha trajetória, nos últimos anos. São terras e resíduos de nossas indústrias, das indústrias minerais das Minas Gerais. Então, resíduos como esse, grafite que vai do pó à pedra, limalhas de ferro, limalhas de aço, são elementos que se tornam matéria-prima na execução deste trabalho. Neste trabalho, por exemplo, eu uso cimento usado na construção civil, juntamente com a raspagem, que é um resíduo dos fornos minerais, né, de alta tensão. A terra, no sentido literal do termo. Enfim, o casamento desses vários elementos vão formando essas composições com símbolos, cores e formas. Escolhi para abrir a amostra como um primeiro trabalho, este onde foi usada a terra como estado bruto. A própria terra, ela foi manipulada para criar a textura e a matéria que caracteriza o trabalho, com pequenas interferências de tira de metal oxidado. Os trabalhos, em geral, foram concebidos para serem apoiados no chão. Não são telas para parede, o que naturalmente não impede de, no processo decorativo, elas se deslocarem desse propósito inicial. Mas, a princípio, são telas de chão. Todos os trabalhos se encontram à venda. E em dois formatos específicos. Os maiores têm dois metros e dez por setenta centímetros. Eles são feitos sobre prancheta, que é a porta de madeira em estado bruto. Os outros são feitos em caixas de vidro. E todos eles estarão disponíveis para venda durante o evento. Transformar terras e minérios, por exemplo, em matéria-prima, é um processo que vem se desenvolvendo e no qual eu me aprofundo nos últimos anos. Por exemplo, a terra que a gente encontra na rua ou nas estradas, ela pode ir se tornando pó, matéria e pigmento. Como pedras ricas em minério de ferro, que permitem também uma série de manipulações. Todo conjunto tem harmonia e unidade. Apesar de, como disse anteriormente, os materiais serem os mais diversificados possíveis. Por exemplo, nesse quadro, eu uso rolhas de garrafas de vinho, de champanhe, cortadas milimetricamente, raspadas e pintadas. Então, elas se tornam a matéria-prima para um trabalho. Nesse trabalho, por exemplo, eu já uso uma grande mistura de pigmentos diversos, que vão desde as cores da terra até as cores usadas na construção civil com seus respectivos pigmentos. Música 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 Meu nome é Fernanda. Neste ano, eu participo mais uma vez da Mostra Morar Mais, com o ambiente sala de leitura. Neste projeto, que faz uma homenagem ao médico oncologista e hematologista, doutor André Murat, eu busquei criar um ambiente intimista e aconchegante, no qual as pessoas pudessem desfrutar de uma boa leitura, com bastante tranquilidade e aconchego. Para isso, eu utilizei materiais acústicos que trazem um conforto acústico ao ambiente, como, por exemplo, essa parede em mosaico verde, de quartzo verde, esse piso cimentício que compõe a estrutura do sofá, assim como os tecidos, a cortina em linho, o linho do sofá e o tapete. Todos contribuem para atenuar ecos e ruídos vindos do exterior. No ambiente ao lado, que abriga uma pequena copa, eu criei um grande painel com fotos cedidas por alguns pacientes do doutor Murat, que juntas compõem a imagem do Hospital Borges da Costa, que é o pioneiro no tratamento de câncer e referência em Minas Gerais no tratamento de câncer. Neste projeto, o grande destaque foi a iluminação. O teto deste ambiente, assim como de todo o hospital, ele é feito em estuque, então eu não teria como estruturar um forro de gesso no teto. Devido a esse motivo, eu optei por eliminar o forro e criar uma estrutura que foi atirantada nas paredes e ela fica flutuando sobre o ambiente na qual toda a iluminação foi instalada. Essa estrutura é formada por perfis de metalon oxidado, assim como a estrutura da estante e os cachepôs que estão juntos à janela. Então é isso, sofisticação, conforto, com baixo custo e respeito ao meio ambiente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri